Música Gente, que emoção, tô aqui no camarim do Biquini Cavadão com o Bruno. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, maravilha. Primeira vez no Carnaval de Salvador? Não, não é a primeira vez no Carnaval de Salvador, mas é a primeira vez no camarote, né, e já estamos no camarote até quem, né, então... Pra gente que já fez várias coisas assim, mas nunca ter tocado no camarote era uma lacuna, assim, no nosso currículo. Mas a gente já tinha participado bastante, a gente conhece bem o Carnaval de Salvador, a gente já tocou, inclusive, como convidado de várias bandas daqui, como Jamil, com a Marquereche também. Então, estamos agora ansiosos pra subir no palco e ver também essa experiência nova. Olha só, eu dei uma fuçadinha no site de vocês e vi que vocês inventaram um prato, alguém da banda inventou um prato em Fortaleza. É verdade isso? É, o nosso guitarrista, ele é vegetariano, então ele sofre muito com isso. Ele sofre muito mesmo, né, porque ele chega, às vezes fala assim, olha, tem algum prato sem carne? E o cara, ah, tem esse. Aí chega na hora, ele prova, mas vem cá, o que é isso aqui? Ah, isso não é carne, não é bacon, sabe? Então, ele trata já de explicar muito bem pro cara no restaurante. Chega pro Mestre e fala, olha, eu quero somente isso no meu prato, tal, tal. Ele dá a receita toda. E aí, nós passamos três dias em Fortaleza fazendo show e ele acabou ensinando. E o Mestre gostou tanto que depois que a gente foi embora, o Mestre começou a colocar no buffet lá, espaguete, biquíni cavadão, alguma coisa assim. Não, foi isso que eu vi. E vem cá, e o que o biquíni tá fazendo agora? O que vem por aí? A gente gravou uma música com o Lucas Silveira, da Fresno, e vai ser a nossa nova música de trabalho, né? A gente lança na semana que vem, chama-se Acordar Pra Sempre Com Você. É uma parceria não só na autoria da música, como também na própria participação dele. Ele canta comigo e o clipe acabou de ser feito também e tal, então o pessoal vai conferir no clipe que é dirigido, inclusive, pelo nosso guitarrista, o Carlos Coelho. Bom, eu vi que tem uma pessoa sentada ali, né? O Mano Góes, do Jamil. Isso significa que vai ter uma mistura de rock com axé? Na verdade, é mais... a gente transforma ele num roqueiro, entendeu? Por quê? Muito bem, gostei de você, mais do que eu já gostava. Porque é o seguinte, o Mano é uma convécie. O Mano é roqueiro pra caramba e tem músicas do biquíni que são parcerias com o Mano. Então é um grande amigo nosso, fizemos uma canção chamada Em Algum Lugar no Tempo, no disco de 2007. Fizemos Dani, que é um grande sucesso do Biquíni Cavadão, que é uma música mais alegre, mais festiva. E toda vez que a gente tá aqui, a gente encontra com ele, a gente fala, ó, sobe no palco, vem com a gente. Ah, então significa que daqui a pouco a gente, além de ver o show do Biquíni Cavadão, vai ver essa participação também do Mano Góes. Claro, claro. O Mano é muito querido, pelo menos, por todos nós. Não só Mano, né? Tuca, Beto, o pessoal todo do Jamil, inclusive, nós participamos do DVD do Jamil recentemente. Eu tive também, aí não o Biquíni, mas eu participei do DVD do Cheiro de Amor Acústico, porque a Aline cantou uma música do Biquíni chamada Janaína, e eu fiz uma participação no DVD dela, ficou muito bonito. A Claudinha Leite cantou com a gente nesse DVD, homenageando a década de 80, que cantou Romance Ideal, um clássico dos Paralamas e tudo mais, ficou muito bonito. Então nós temos realmente uma relação muito forte com todos os baianos aqui, e sempre priorizando e valorizando o rock'n'roll.